e continuando do vídeo anterior estávamos apresentando os pontos de controle selecionados nós apresentamos os cinco primeiros aqui esses cinco bem sobre a ponte e aqui na região de pilar observe quando o rio não for tão largo é importante a gente selecionar o centro da ponte porque na imagem uma resolução espacial de 30 por 30 pixel 30 por 30 não é possível identificar margem direita e margem esquerda do rio tão importante a gente centralizar esse ponto na ponte então e visualizar aqui rapidamente o sexto ponto é um cruzamento de ruas na fernandes lima e o ponto sete ele é aqui uma estrada que cruzou com e um braço aqui uma mata ciliar um corpo d'água possível identificar esse ponto na imagem vou mostrar para vocês daqui a pouco e o ponto oito também um cruzamento de estradas e o nove e entre as duas lagunas também né o cruzamento de estrada na rotatória e o ponto 10 e aqui já no litoral norte em cima de uma ponte acredito que aqui seja o rio saúde aqui seja região de pioca e eu acredito que sim então se observarmos esses pontos na nossa imagem né vamos passar rapidamente aqui por eles o ponto 1 que a gente visualizou ali a ponte de valdo surogi e o ponto 2 aquela confluência de canais e na laguna manguaba o ponto 3 próximo já do aeroporto é uma estrada próximo ao aeroporto 1.4 é o biquinho ali na e na lagoa do roteiro e o ponto 5 e aquela pontinha pilar o que falei para vocês que é impossível a gente visualizar margem direita margem esquerda importante centralizar o ponto 1.6 o cruzamento de ruas na fernandes lima e o ponto 7 o cruzamento de rodovia com um braço de mata ciliar e um corpo d'água e o ponto 8 e também um cruzamento de estradas o ponto 9 e na rotatória o que eu tava falando para vocês identificar as feições que estão no entorno o ponto 9 aqui no Google é possível a gente visualizar aquele s zinho esse s o que a gente consegue visualizar aqui e com isso a gente vai identificando no início é um pouco difícil é mas a gente vai pegando o jeito e conseguindo identificar cada vez mais facilmente os pontos naquela ponte que eu imagino que seja sobre o o rio Saúde então feito e feito essas escolha dos pontos a gente é muda aqui a operação para selecionar todas e dessa forma é calculado o erro dos nossos pontos a gente pode ajustar esses pontos se observarmos aqui olha o nosso erro tá na ordem de 6 pixels ou pixels e meio isso é muito para um georreferenciamento a gente tem uma é uma indicação aí que em torno de tamanho de 2 pixels é o suficiente é aceitável 6 pixels e meio é muito o que poderíamos fazer eles ajustar esses pontos ou a gente pode é suprimir pontos que apresentaram e apresentaram erros muito grandes por exemplo aqui o nosso ponto 5 ele tem erro aqui né de 14.9 então se a gente clicar nele ele automaticamente é desselecionado e o nosso erro passa passa de 6 e meio para 1.2 e é um erro aceitável mas nós temos 10 pontos e e a gente pode ter um mínimo de pontos são seis então se de repente eu quiser tirar um outro ponto que também está com erro elevado olha esse ponto 8 se a gente retirar um ponto 8 já desce para um ponto 14 eu não tinha um outro ponto aqui ó o ponto 2 tinha um ponto 7 o dinheiro vamos tirar esse ponto o erro vai para um ponto 17 e se tirarmos o ponto 2 e o ponto 8 como que a a gente fica 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 por menos de um pixel de erro então a minha sugestão aqui é que a gente fique com esses continuamos com sete pontos não o suficiente para fazer o cálculo e com erro menor que um pixel então a a gente vai salvar e essa configuração que a gente escolheu a gente pode fechar vamos fechar também essa tela auxiliar e aí nós vamos ter aqui então é o processo de georreferenciamento que ele de certa forma já foi até feito por alguns de vocês não faço de importar imagens então a gente vem arquivo importar importar imagens registradas então agora a gente vai escolher lembrando que aqueles pontos estão registrados e salvos nessas nessas imagens que a gente abriu que são imagens do tipo SPG então na banda 4 eu vou selecionar a banda 4 vou dar o nome agora é para essa banda 4 de reg de registrada ou pode ser também de imagem georreferenciada e banda 4 tá lembrando que a gente tem que clicar marcar aqui a correção do sistema para ele fazer essa correção e a gente executa e vamos fazer o mesmo procedimento com a banda 5 mudar o nome do plano de informação para a banda 5 a categoria categoria que a gente está utilizando de as imagens marcar a janelinha que o box correção do sistema executar e vamos fazer agora também com a banda 6 mudamos o nome do plano de informação marcamos correção do sistema executamos podemos fechar a gente vai abrir aqui agora essa essa imagem na tela auxiliar a banda 6 com filtro vermelho manda 5 com verde manda 4 e como azul mandamos desenhar e aqui está a nossa imagem agora georreferenciada e aqui a gente já fez o procedimento de corrigir e aí e a localização e das tensões dessa imagem então essa foi a aula dos passos dos procedimentos do de corrigir o referenciamento ou registro de imagens e aí 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 e aí